Hoje eu trago boas notícias para smartphones com Snapdragon e, é claro, para o console portátil AYN Odin. Ele tem o Snapdragon 845 e, graças a um novo update focado em performance do Skyline, ele está rodando um bocado de jogos a 60fps e outros que antes não eram jogáveis, agora pode se considerar jogáveis. Não estão perfeitos ainda, mas estão rodando bastante bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre o update do Skyline, os novos drivers para melhorar performance e compatibilidade e também algumas novidades sobre o AYN Odin. Mas antes, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa o like e considera virar um membro, tem um botão de seja membro aqui embaixo. Primeira coisa que eu tenho que avisar é para vocês tomarem cuidado porque na Play Store tem um app falso do Skyline. Possivelmente ele deve ter algum tipo de malware, não é o app oficial. Se você quer instalar Skyline no seu aparelho, tem um novo site oficial. O link deles é skyline-emu.one. Eu não vou colocar ele aqui na descrição, talvez vocês saibam, talvez não. Mas hoje o canal Autoridade Android, muitos de vocês devem conhecer, tomou um strike. E vai ficar 7 dias sem postar aqui no YouTube. Então se você curte o conteúdo dele, vai lá, dá uma força, comenta lá no canal dele, se inscreve. Infelizmente ele não pode postar nem na aba comunidade para avisar os inscritos dele. E uma outra coisa importante para você poder rodar Skyline com a melhor performance nos seus aparelhos, são os drivers. No Discord oficial do Skyline, tem link para ele dentro do site oficial que eu acabei de falar para vocês. Ali dentro do Discord, se você entrar no chat geral e clicar naquele ícone de pin lá em cima, você já vai encontrar os drivers. É só baixar esses zips, não precisa tirar do zip. E por dentro do Skyline, você clica na engrenagem e procura ali alguma opção de GPU drivers e vai instalando ali um por um. E meio que você tem que ir testando, cada jogo tem compatibilidade melhor com um, melhor com o outro. Por exemplo, essa performance que vocês estão vendo aqui agora, do One Piece Unlimited World Red. Eu estou usando o driver Turnip versão 10. E ele está rodando bastante bem, principalmente nessa primeira parte. Eu consigo voar para todos os lugares da cidade, o gráfico está bonito, sem nenhum glitch gráfico. Consegui passar ali das primeiras fases sem problema nenhum. O FPS está se mantendo bastante estável, está ali mais ou menos em 30. Tem momentos que ele cai para um pouco abaixo de 30, tem momentos que ele vai um pouco acima. Não está perfeito, mas algumas pessoas podem considerar jogáveis. Eu acho que está quase lá. Um pouco mais de performance, a gente vai conseguir rodar ele perfeitamente aqui dentro do AYN Odin. Mas depois que avança um pouquinho do jogo e a gente entra nesse cenário que tem bastante fogo, bastante efeito. O jogo já fica aqui um pouquinho mais lento. E quando você vai lutar com o dragão, tem algum problema gráfico ali acontecendo. É possível continuar jogando sem problema, mas obviamente não está perfeito. Mesmo assim eu quis começar por ele, porque eu acho que é um grande avanço do Skyline. Consegui jogar um jogo assim, bem elaborado, com gráficos 3D, relativamente bem. Lembrando que esse é um app que está em desenvolvimento. Eles não roubaram código de ninguém. Ele é grátis, vai ser para sempre grátis. Pode usar qualquer gamepad. E a equipe deles merece todo o nosso respeito. Eu testei aqui alguns outros jogos. E se você quer jogar com perfeição, sem nenhum problema de glitch gráfico. Celeste está rodando a 60 FPS perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. Eu acho que atualmente talvez seja o melhor jogo que eu rodo aí dentro. É claro que é um jogo bem leve. Não é nada muito impressionante ele estar rodando bem assim. Mas os próximos dois jogos são quase que irmãos. Muita gente sempre testa eles. Agora está rodando perfeitamente. Por exemplo, o Hollow Knight está ali fixo no 60 FPS. Sem nenhum tipo de problema. Joguei ali alguns mapas. E o gráfico está bonito. Não tem nenhum tipo de input delay. Se você tem um smartphone Snapdragon ou YN Odin. É uma ótima pedida. Está rodando muito bem. E um outro jogo indie que é sempre testado junto com esse. O Cuphead. Ele também está fluindo bastante bem. Eu acho que só ali no cantinho da tela tinha que ter um número ali dentro. Onde está aquela caixinha branca. Fora isso, o jogo está rodando bem. Sem queda de FPS. Para quem não acompanha o progresso do Skyline. Esse jogo especificamente. Você começava ele com um bom FPS. E progressivamente ele ia caindo com o tempo. Não é mais esse o caso. E também é uma ótima pedida para você que quer jogar ele aqui dentro de um portátil. Agora é a hora de testar ele de novo caso ele não estivesse funcionando bem no seu aparelho antes. Agora os dois próximos jogos não estão perfeitos. Mas se tiver uma grande melhora. Algumas pessoas podem considerar jogáveis. Está quase lá. Mas a melhora foi tão grande que eu acho que é importante eu mencionar aqui. Um deles é o jogo Shantai. Está rodando bastante bem. Tem alguns glitches gráficos. Obviamente não está perfeito. Mas a velocidade se mantém mais ou menos estável. Foi um grande avanço desde o último update. E por último o jogo Rayman. Tem muitos momentos que ele está a 60 FPS. Você até consegue jogar ele. Mas lembrando que também é um AYN Odin. Ele não é um Snapdragon 870 como o Poco F3. Não é um 8 Gen 1. Ele usa um Snapdragon 845. E está rodando assim. De repente se o seu smartphone for mais potente. Eu altamente recomendo que você teste. Pode ser que rode no seu aparelho. Sempre que eu posto algum vídeo sobre o Skyline. Alguém comenta que o Egg NS é mais potente. E é verdade. Atualmente ele é mais compatível. Mas ele tem algumas desvantagens. Primeiro que ele é um app pago. Ou você tem que usar um gamepad da GameSir. Ou você tem que pagar mensalmente para poder usar ele. Segundo que ele coleta informações demais sobre você. E terceiro que ele rouba código de um outro emulador de PC. Então apesar dele atualmente ser o melhor emulador de Switch para Android. Por vários motivos eu não costumo recomendar ele. Ou falar bem dele por aí. Ou mostrar atualizações sobre ele. O Skyline como eu mencionei antes. Ele é grátis. Vai ser para sempre grátis. E você pode usar qualquer gamepad nele. Uma outra notícia importante sobre o Skyline é que depois desse update. O desenvolvedor decidiu tirar um tempinho de férias. Eu acho que é coisa de duas semanas. E na minha opinião é mais que merecido. Ele trabalha sem ganhar nada para toda a comunidade. E o avanço dele é impressionante. Na minha visão esses desenvolvedores de emuladores são gênios. Não é o tipo de coisa que você aprende na faculdade. Não tem curso em nenhum lugar ensinando a fazer isso. Eles aprenderam tudo sozinhos e com muitos anos de desenvolvimento. Então essas férias que ele está tirando agora são mais que merecidas. E não quer dizer que o progresso parou. Tem vários outros desenvolvedores ainda trazendo novos updates. É que o cabeça, o líder deles, está tirando um tempinho para descansar. E agora algumas novidades sobre o AYN Odin. A marca AYN liberou um novo update para ele. Se você tem esse console portátil, você vai receber ali uma notificação para atualizar. E hoje no Discord, o desenvolvedor TJ falou que já estão desenvolvendo Android 13 aqui para dentro. Ele acabou de avisar todo mundo que isso é possível e eu já estou louco para atualizar o meu console. E se você comprou um AYN Odin e ainda não chegou, fica de olho lá no meu Discord. Tem link dele aqui na descrição. O membro Felipe Maia diariamente posta lá para a gente quantos Odins foram enviados naquele dia. E segundo ele, nessa última semana, quase mil unidades de Odin foram enviadas. O que é ótimo porque eles estão bem atrasados ali com os envios dos consoles. Eles tiveram que achar algumas soluções para a tela. E parece que finalmente eles estão retomando os envios. Se você curte jogar Switch em aparelhos portáteis, smartphone Android, me conta aqui nos comentários suas percepções sobre essa performance e outros jogos que você pode ter testado e estão funcionando bem a partir agora desse último update. Me conta aqui embaixo, estou curioso para saber. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Depois de começar o vídeo, eu vou te ver o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto